Música Bem vindos a Mais Chapéu do Preço Especial e no programa de hoje vamos falar sobre Morgan Lost O segundo volume de Morgan Lost lançado pela Editora 85 agora no começo do ano E aqui a gente tem as edições Mr. Sandman e Rosa Negra Ou seja, a Editora 85 está trazendo de duas em duas edições cada um dos volumes de Morgan Lost Diferente do que ela vem fazendo com o Damper, com o Nicky Ryder que vem de 4 em 4 As edições mensais que eram mensais na Itália vem de 4 em 4 aqui no Brasil As edições que eram anuais do Mr. No Especial elas vem de 1 em 1, mas acho que vai mudar Morgan Lost vem de 2 em 2 A escolha por ser de 200 páginas o álbum é porque ela tem algumas peculiaridades Bem, editorialmente na Itália ela foi lançada ao longo de 2015 e 2016 o primeiro arco Ela se fecha por temporadas de mais ou menos 12 edições Então tem essa ideia mais de seriado e é interessante Mas isso não impacta na escolha de ser de duas em duas edições aqui no Brasil O que mais impacta são as cores Além do branco e do preto, do alto contraste que a gente tem nas revistas da Bonelli Aqui não existe esse alto contraste A gente tem uma granulidade de preto A gente tem tons de cinza e além dos tons de cinza a gente tem o vermelho Eu acho interessante falar um pouco sobre essa Morgan Lost Porque pouca gente conhece o título e é só o segundo número que está sendo lançado no Brasil Então vale a pena relembrar ele Olhem só que legal que fica essas cores E além da função estética elas tem a função narrativa O cenário foi criado pelo Claudio Keverot e ele se passa numa Nova York alternativa Na verdade num mundo alternativo que seria o passado alternativo na década de 50 Onde o mundo não passou por uma segunda guerra mundial Mas ele se transformou num mundo muito mais nilista E num capitalismo selvagem completamente descontrolado As pessoas elas perderam a preço Assim, a morte não vale tanto As pessoas não se importam muito com a morte dos outros Assim como os grandes capitalistas Eles exploram a população até não sobrar nem o bagaço São cargas horárias de trabalho de 16 horas Onde você vai sugando, sugando, sugando E deixa algumas migalhas, algumas migalhas de diversão Que são os reality shows E os reality shows aqui são ligados a serial killers E caçadores de serial killers Além dessa política de morte que a gente tem em Morgan Lost Os programas de televisão, de rádio Eles são voltados para um extremo sensacionalismo É muito bizarro, incômodo, extremamente incômodo Que o mundo criado, o mundo pintado pelo Claudio Queverotti Essa distopia completa Que de certa forma se baseia com os anseios e as angústias Que o autor tem no seu tempo Isso aqui de 2015, 2016 Ela reflete muito o que a gente está passando Em 2015, 2016 o Brasil não estava no ponto que ele está atualmente Mas esse cenário trazido pelo Queverotti De uma república da morte Ela é bem o que a gente está vivendo Com o sensacionalismo tomando conta Não só de meios de comunicação Mas os meios de comunicação, na verdade Eles acabaram perdendo o controle dos monstros que criaram E agora existem esses monstros sensacionalistas Sem a menor noção de nada Além do próprio enriquecimento Enriquecimento e sobrevivência da própria família Dominando a tudo A gente tem que tentar lutar contra isso E espero que rever da situação Mas enfim, esse cenário do Queverotti De certa forma é um pouco do que a gente está passando Mas voltando para o Morgan Lost Aqui a gente tem, como eu disse, duas edições A edição Mr. Sandman e Rosa Negra A edição 3 e 4 Publicado em dezembro de 2015 e janeiro de 2016 Os textos do Queverotti Mas os desenhos do primeiro do Giovanni Fregueri E a segunda história do Val Romeo, a arte Outra peculiaridade que é completamente narrativa Além de ser estética São as cores Diferente das revistas da Sérgio Bonelli Onde é marcado pelo alto contraste Brancos e pretos Vazios e preenchimentos completos Aqui a gente tem tons de cinza Toda uma granulidade de tons de cinza E o vermelho também Fazendo toda uma composição Opressiva Ela se torna bastante opressiva e casa completamente com o roteiro Casa completamente com esse gênero no ar exacerbado Que o Queverotti quer imprimir para o leitor Quer passar para o leitor Então a história, ela pega o leitor uma sensação de angústia completa A primeira, essa Mr Sandman em especial Ela me deu esse incômodo Mas é um incômodo bom Quer dizer, o roteiro ele está bom o suficiente Para te tirar da realidade Sentir os problemas do mundo que está sendo criado Do mundo que está sendo demonstrado E eu senti essa angústia Ao ler cada uma dessas páginas Quase que uma asfixia Ao acompanhar o Morgan Lost Na sua investigação Na história do Mr Sandman A gente acompanha uma série de assassinatos Que ocorrem próximo da casa do Morgan E com um elemento de conexão Na verdade, dois Um é a música Mr Sandman Que é do quarteto Chordoretz Que acaba dando título à história E o outro, ele é segredo Na verdade, vocês vão saber ao longo da leitura Enfim, é interessante como ele trabalha Ele pegou essa música do Mr Sandman como base Para criar toda a sua narrativa Para criar todo o suspense Que ele está nos passando Porque a música do Mr Sandman Como uma das personagens acaba mencionando Ela tem um tom alegre Nos seus acordes Mas ela vai remeter A completa solidão A solidão de um personagem A solidão de uma pessoa De que tão sozinha Ela clama pelo senhor dos sonhos Enfim, um resumo do que representa Ou pelo menos do que representou Essa edição Para mim, basicamente É a asfixia angustiante Que sugere uma impossibilidade total De afirmar Se os eventos que estão sendo vividos e retratados Ao longo dessas páginas Eles são realmente reais para o protagonista Ou fruto de um pesadelo A dúvida que impera a cada nova morte A cada novo acontecimento Ela pega de jeito O espectador Se fosse uma série Se fosse um filme E o leitor Muito bom Muito bom O roteiro do Queaverotti é demais A segunda história Que chama Rosa Negra Ela não é ruim Ela é boa também Mas ela não me chamou assim Tanta atenção Porque ela tem uma linha mais tradicional Embora comece De um jeito meio surreal Com um policial Que é morto Pela própria morte E ele acaba causando um acidente Com outro dirigível São dirigíveis Existem dirigíveis nesse cenário Que mata todo mundo Tem um sobrevivente Achei que ia rolar alguma coisa com isso Mas não Essa morte Ela não aparece Não sei se ela é um serial killer Se ela é uma alucinação do policial Era morte mesmo Ou o que foi Que aconteceu Mas enfim A história vai se transcorrer Mais pra frente Com outras Com outras pessoas Na verdade com esse cara Aqui da capa Que usa esse Esse nariz Vermelho bizarro Ele é um assassino serial Dos mais conhecidos Da cidade De Nova Heliópolis Que deixa sempre uma rosa negra No corpo de suas vítimas E no caso O Morgan Lost Ele vai ser chamado Pela sua psicóloga Que chama Pandora Olha só o nome Da psicóloga dele Que recebe anonimamente Uma rosa negra Mas ela sabe Que tem alguma coisa a ver Com esse assassino Porque no fim A Pandora É a única sobrevivente Da série de assassinatos Que esse cara cometeu E bem Talvez Tem alguma coisa a ver Essa é a dúvida Essa é a investigação Que vai se transcorrer Tanto do Morgan Ele tem uns Lances meio psicológicos De que Esse cara Esse assassino Existem paralelos Com o próprio Morgan Lost Ele se pensa Num universo Onde as coisas Seriam ao contrário Existem Uns questionamentos Bastante interessantes Psicológicos Do protagonista Em relação a isso A Pandora Também A forma como ela Interage Como ela se desenvolve Nessa edição É bastante interessante Mas enfim Vou parar por aqui Antes que eu revele demais Esse foi Morgan Lost Segundo volume Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Galdi Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com uma resenha nova Comentem se vocês já leram O Morgan Lost Gostam ou não gostam Ficaram com vontade De conhecer Ou não A gente conversa Nos comentários Tem o Fortaleza Quântica Procura no Spotify Ou no Anchorage É um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa Sobre temas variados Sobre filmes, quadrinhos, séries E coisas análogas A isso Que a gente se diverte Conversando E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Além do link da Amazon Que especificamente ajuda O chapéu do Presto Comprando pelo link Mas também tem várias lojas Que estão precisando de ajuda Todas lojas de comic shops Bancas de jornal O Morgan Lost, por exemplo Ele não vai para a banca Mas é possível encontrar Dentro da Pelo Catarse Toda vez que a 85 Lança um projeto novo Mas eu sei que tem No Mercado Livre Encontra Também encontra pela Amazon Mas como Marketplace E tem algumas outras lojas Que vocês encontram Dá uma busca Vale a pena Procurem E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau